Como foi moderar o único debate na cidade de Maringá, Everton? É uma alegria para nós, é um desafio, é uma alegria, é muita emoção, é tenso, não é fácil. Às vezes a gente também fica um pouquinho confuso aqui, como vocês perceberam, né? Mas depois a gente se reorganiza. Agora, o melhor de tudo é que fizemos a nossa parte, fizemos o nosso melhor. Então, desde a chamada para o evento, a reunião com os assessores, o diálogo com todos, não é algo simples de se fazer. E a Igreja Católica teve essa ousadia e acabou sendo a única organizadora de um debate neste primeiro turno. Então, acho que a gente fica para a história, fica para a história de Maringá. Em 2024, a Igreja fez o único debate no primeiro turno, é isso que fica. Como que você analisa esse debate? Eu gostei muito da performance de todos, foram todos muito respeitosos. Os que vieram, participaram com maestria, debateram, responderam, foram gentis, mas também não foram tímidos. Então, a minha avaliação é muito positiva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí